Então, me pediram pra jogar Minecraft de Windows 10 É, eu nunca joguei, é a primeira vez Eu tenho o Game Pass da Microsoft Eu vou primeiro me vestir, né mano? Criar personagem Capa clássica, personagem? Hum, não sei Um novo personagem foi criado Aê, conquista Ó, olho mágico Obter Eu tô comprando? Meu Deus, gastou dinheiro Nossa senhora, eu gastei dinheiro com uma touca Foda Hackers Nossa, que irado Skyblock Hardcore Aham, bitches Não, o que eu tô fazendo, meu Deus? Ah, mano, acho que eu resetei tudo Tá, calma, base Olha, se limpando, para de se limpar Ah, tem que equipar Equipei o que? Vitiligo Light? Ah não, velho Que foda, tem um rocambole na minha cabeça Tem o calvo Opa Cabelo de emo Cabelo de princesa Cabelo de playboy Não, tem que fazer um personagem bonito, né mano? Porque só se vive uma vez Eu vou ser calvo Olhos Ah, que lindo Ah, meu Deus, o universo é tão bonito Nossa senhora Boca Nossa senhora, velho Eu sou psicopata Bracinho de... Bracinho de negócio Eu posso ser anão? Muito baixo Yeah Um vestido Ah, eu vou de vestido Engessado Vai ser isso aí mesmo Tá bom Tô pronto É... Jogar Minha primeira vez nesse Minecraft Uhul Eu já nasci Num lugar bosta Não tem uma árvore aqui perto, velho? O que eu vou fazer aqui? Achei uma árvore Achei uma árvore Oba Olha que lindo Parece que é mais lento esse Minecraft E tem tanta partícula Ó Tanta partícula, né? Que isso As ovelhas nesse Minecraft aqui são fraquíssimas Tá com anemia? Ai, caralho Apanhando madeira Só que uma árvore até que sai um bloco de madeira Ganhou a conquista aqui Valeu, Xbox Mano, tem animação nesse jogo aqui Olha Nossa, que lindo, velho Aqui realmente mostra todos os itens Esse Minecraft tá irado, hein? Ele é bem mais bonito Ih Vou causar tretas polêmicas Use tábuas e gravetos Pra fazer uma picareta Já fiz jogo Faz tempo Eu sou profissional nisso aqui Jogar 10 anos de jogo Tá querendo me ensinar Aham Beleza Senta ali, senta Senta ali, Minecraft Windows 10 Você é muito Nutella pra mim A render distância é mais bonita Ó Eu consigo enxergar mais de longe E tipo Não tá travando, tá ligado? Que meu PC também é uma máquina, né? Máquina mortífera Morra agora Morra vaca Morra vaca Mortífera Esse jogo aqui Eu acho que vai ganhar jogo do ano, hein, família? Foi lançado esse ano E eu continuo calvo, né? Ó lá Oh yeah Ó Fazendo upgrades Quer ver? Daqui a pouco ele vai me dar uma conquista Quer apostar, rapaziada? Que eu peguei ferro Eu conheço do jogo Isso daqui é uma prova Vai ser uma prova isso Quer ver? Ó lá, rapaziada Me esperando Pra revoada E aí, rapaze Para Para com essas ideias erradas aí Vocês sabem que eu não curto loló Volta, volta, volta Volta, 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 volta Ai, ai, ai Ai, tô desesperado Tô desesperado Não, espanou um zumbi Ai Maldito 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 Como eu já diria Vena Xtreme Maldito E essa casa aqui está perigosa Eu vou pra Essa casa aqui que tá Ai, meu Deus Não tá tão perigosa não Relaxa Calma aí Eu vou fazer um escudo antes, né, rapaze Ah, ha, ha, ha Vocês acharam mesmo, né? Eu não ia conseguir Opa Pronto Agora sim Eu consegui Vamos lá Eu sou do tamanho do escudo? Praticamente, né? Ué Aqui defende no shift? Nossa No Minecraft Java não é assim Mas no meu tempo, né, meu? No meu tempo não era assim No meu tempo era Era com o botão direito lá no meu jogo, rapaziada Ó, se eu morrer a culpa não é minha Que isso? A sombra da aranha Olha isso Tá realista Ah Pera aí, pera aí, pera aí, família Vamos fazer um acordo Que isso, mano? Que... Ó, rapaziada Pera aí, mano Meu Deus, de onde é que tá vindo isso? Tem... Ô, tem bicho invisível Tem alguém me trolando Não é possível Não, eu tô jogando sozinho Calma, calma, calma Nem tudo é uma trollagem do Resendível Mas a maioria das coisas é Ai, meu Deus Pera aí, Resendível Júnior Ué, aqui não tem... Aqui não tem delay Aqui eu posso ficar batendo igual um maluco Pera aí, mano Não significa que... O Creeper nessa versão é broxa Confirmado Acabei de confirmar isso Pra quem gostaria de saber Broxou-lhes Calma aí, mano Não tô escutando aranha Mas pera aí Ai Mano, a vida não recupera, velho Vamos, vida Caramba, que caverna linda, gente Eu estou impressionado com o novo Minecraft Ai Mano, os bichos estão muito mais fortes, velho Não mais fortes Mas, sei lá, eles estão mais inteligentes Eles batem de verdade No Minecraft Java Eles são meio bobão, tá ligado? No meu Minecraft Eles são meio bobão Eu gostei, hein É uma aventura nova Que eu tenho aqui pra explorar Com esse jogo Esse daqui é o novo bioma Olha isso Cadê? Acabou a minha comida, velho Que... Mano Eu precisava dormir, né Mas eu não tenho Eu não tenho cama Eu não tenho como fazer cama Pera aí, tio Pera aí, velho Um portal, mano Eu sou muito bom nesse jogo, velho Meu Deus O cu da sua mãe Eu vou morrer, velho Eu vou morrer sozinho Pera aí, zumbisada Rapidão, mano Só deixa eu chegar ali Caramba, velho Não para de vir, bicho Só spawna bicho Ai, estou com fome Eu não consigo mais correr Não consigo mais correr Não consigo mais correr Não consigo mais correr Calma, calma, calma Calma, calma Estou a salvo Nunca me pega Agora eu vou ter que viver aqui, né Tem esse detalhe também Bom, eu acho que a minha casa Ficar em cima de um portal É uma jogada de mestre Ih, acabou meus blocos Meu Deus Foi empurrado Trouxa Olha lá outro Tá vendo? Aqui é o lugar Se tem um lugar É aqui E agora? Tá, eu precisava muito Ah, eu vou ter que comer carne podre Não vai ter o que fazer Hum, que gostoso Pelo menos eu vou recuperar um pouquinho da minha vida, né Não vou ter um desmaio Fala aí, mano Olha aí Estou comendo outra carne Eu vou ter que sair daqui Isso daqui não tem Ah Não Que que é isso, porra Mano, isso daqui não tem no meu jogo não, velho Não, 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 não Eu tô congelando, eu tô congelando Eu tô congelando Eu tô congelando Ó Piu Curtiram, né Oxe, era duas? Duas um de ótica ou não? O que que eu vou fazer com esse portal, hein? Nada Que eu ia precisar de um De uma picareta de diamante Ih, eu posso quebrar com a mão Será que demora muito? Demora nada, fi Demora nada Olha isso Quebrei com a picareta de pedra Ah, ah, ah Muito fácil, né, rapaziadinha Quem concorda? Eu concordo Valeu, mano É nóis Ai Pulei sem consequências Eu vou ser obrigado a fazer mais um balde Pra levar mais uma água Pra fazer água infinita Agora sim eu precisava daquela skin de hacker, né Olha lá de... Mano Eu tô louco What the fuck Isso é um bebê, velho Tenho que eliminar a todos Desculpa aqui, mano Não ia deixar sozinho no mundo, né, rapaziada E criar também eu não vou Vai ser um longo trabalho Tô zoando, não vai não Olha lá, mano Isso daqui é loucura Isso daqui é loucura Ai Isso daqui foi loucura também, hein, rapaziada Ó, só um papelzinho de lava Ele é sensacional Ele é o cara Ai, meu Deus Travou meu jogo Tá, beleza Agora eu já tenho o portal do Nether E aqui temos um isqueiro E aqui temos um portal gordinho Inteligência artificial, né Essa inteligência... Inteligência limitada que Lomansk diria Ô, deixa eu pegar esse ouro ali, né, mano Afinal de contas Sou pobre Ah Mano, eu gastei com o balde Sendo que eu não precisava de balde Eu precisava de uma picareta Pra pegar isso daqui E agora, família? Será que eu... Mano É que eu tô com medo de minerar ali E aí não dropar nada, tá ligado? Eu vou testar, velho Nossa senhora Primeira vez que eu posso fazer uma coisa burra, hein Eu nunca faço coisas burras Se isso daqui não dropar Eu vou ficar muito triste Corte isso do vídeo, tá? A galera não pode saber Que eu não sei jogar Minecraft Afinal de contas Eu tenho um canal de Minecraft Mas não faz sentido Porque, ó, isso daqui dropa Olha lá, tá vendo? Eu não tô errado O jogo que tá bugado Sai fora, ô Vai pra casa do caralho Ai, meu Deus Mano, esse jogo é muito difícil Não, não, não Não, peraí, rapaziadinho Esses bichos, mano É sério Mano, olha isso Ele bate pulando, velho Um guest spawnou no meio do nada Pelo amor de Deus Você é bonzinho? Ah, é sim Ai Nossa, tomou Tomou-lhes Ah, tá, beleza Beleza, beleza Chegou o porcão maluco E mais um guest Aham Meu Deus do céu Caralho Mano, isso daqui não é normal Você não grita Você não grita que eu não... Eu não... Para, mano Para, eu não quero te matar, velho Agora você sai, né Oxi Mano, vou tacar fogo nesse bicho Vem, criança Vem pegar fogo Vem pegar fogo cutiu Tome, 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 tome Zap, 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 zap Ai, meu Deus do céu O cara tá no zap, zap, velho Peraí, mano Ô, tá caindo FPS aqui, ó Mal otimizado Ai, porco Ai, meu Deus Eu achei que ele tinha desistido Não Quase que eu estourei meu portal, velho Eu não tô conseguindo pegar o bagulho Ah, mano Você tá de... Você tá de brincadeira comigo É, eu coloquei... Eu não acredito que eu fiz isso Não Não, 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 não Eu tô com o coração... Se eu morrer Eu paro de jogar Minecraft, velho Tô falando sério E não, eu não tentei colocar água aqui, tá bom Em minha defesa É um truque de edição pra parecer que eu sou ruim Eu sei que aqui no Nether a água seca, tá bom Não precisa vir nos comentários e falar Nã, 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 nã Eu sei, tá bom Eu sei, eu sei das coisas Entra, 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 entra Não taca, não taca, não taca Raposo, não pegue Não, por favor, raposo Onde é que eu tô, onde é que eu tô, onde é que eu tô, onde é que eu tô Ai, um bicho Deixa eu matar esse... Morre aí, vai, mano Valeu, deixa eu fazer uma... Sai daqui, mano Deixa eu fazer uma cama Cama, cama Quero terminar o meu vídeo de dia Dorme, 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 dorme Aê, abriu o chat Aaaaa Tô maluco Bom, com essa mensagem eu encerro o meu vídeo Eu sou do tamanho da criança? Calma, criança, não pega fogo ainda Não, 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 não Tá bom, minha defesa foi ver o tamanho da criança, né Cês viram É isso, tchau Dá like no vídeo, por favor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti